Olá, eu sou a Zá, consultora de arte da Revisão Nova Escola. A proposta de aula hoje é trabalhar com o desenho de imaginação. Para essa sequência didática, eu pensei na articulação de atividades que pudessem trazer os três eixos de aprendizagem significativa, que são a produção, a contextualização ou reflexão e a apreciação. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer algumas atividades. Eu vou contar uma história para vocês, mas eu não vou mostrar as ilustrações. Sabe por quê? Porque eu vou querer que vocês criem uma ilustração sem olhar a ilustração do livro. E depois que vocês criarem a ilustração, daí é que eu vou mostrar para vocês qual foi o desenho que foi feito no livro. Olha só, eu vou contar aqui uma história que se chama O Grúfalo. Eu trouxe o livro bem escondidinho aqui, tá, pessoal? Que não pode olhar. Que criatura é essa? Com presas incríveis, dentes e garras terríveis. Ouça o barulho aí na frente. Agora, cada um vai aqui criar a cabeça e o corpo dele aqui embaixo, tá bom? A gente sabe que trazer informações de imagens é fundamental dentro da sala de aula, porque justamente a gente entende que é importante ampliar o repertório imagético da criança. O problema é que se a gente sempre segue uma única linha de pensamento, de partir da apreciação depois da produção, a criança fica muito presa a um tipo de representação que é aquela que a gente mostra. Então, quando a gente inverte, a gente relativiza essa ideia de que é importante sim ter repertório, mas tem horas que esse repertório, ele pode ser acionado não concretamente. Quem for terminando, pode chegar aqui, eu deixei os pregadores aqui, vocês vão pendurar o grúfalo aqui no varal e a ideia é fazer uma galeria de grúfalos e vocês vão olhar os grúfalos uns dos outros, tá bom? Essa primeira proposta, ela se encerra nesse momento em que eles podem olhar o grúfalo criado pelo ilustrador do livro e relacionar com os grúfalos criados por eles. Agora, eu vou mostrar pra vocês o grúfalo do livro. Foi assim que vocês imaginaram o grúfalo? Sim! Sim? Eu vi outros desenhos muito legais de grúfalos bem diferentes, não são? Bem diferentes? Olha, alguém me perguntou qual eu acho mais bonito, eu vou falar pra vocês. Eu acho que todos os grúfalos são animais horrendos, né? Porque esse grúfalo é um bicho feio, não é? Nós, que somos a principal referência para as crianças, em que momentos a gente fala o que é bonito, o que é feio? Muitas vezes as crianças vieram hoje me perguntar, ah, qual você acha o mais bonito? Quem você acha que fez o mais bonito? E essa ideia de beleza, ela pode ser trabalhada e discutida quando a gente tá no campo da arte. A gente desenhou o quê? Um grúfalo. Um grúfalo é um bicho que existe ou é um bicho que não existe? Não existe! A gente tá vendo um monte de grúfalo ali? No momento seguinte, eu trabalhei, como uma continuidade dessa sequência, uma situação de apreciação, onde eu escolhi imagens que são imagens de artistas, que são artistas que trabalham com a invenção de figuras. E também trouxe um outro livro, que é um livro do Artur Nestrovski, Bichos que Existem e Bichos que Não Existem, pra poder relacionar essas duas produções. Aqui o Artur Nestrovski, que é o autor do livro, ele fala uma coisa que eu achei bem legal, ó. O mundo está cheio de bichos que existem e bichos que não existem. Tem bicho que existe e a gente não acredita. Tem outros que a gente não acredita que não existam. No final das contas, não há diferença entre um bicho que existe e um bicho que não existe. Todos os bichos existem, nas palavras dos livros e na cabeça da gente. Lembra que eu falei pra vocês colocarem grúfalo na cabeça de vocês? E aí vocês pegaram o grúfalo da cabeça, passaram no papel e agora eles existem no papel. É isso que eu falei pra vocês. E às vezes a gente olha, né, uns bichos que a gente nem acredita que eles existem. A gente usou diferentes estratégias de apreciação. Eu trouxe algumas ferramentas de olhar, que são os visores e as lupas. E com esses materiais eles puderam observar as reproduções de obras desses artistas que eu escolhi, que são o Miró, o Kandinsky e o Dürer. E também trouxe algumas fotografias de bichos que existem, porque eu queria, nessa estratégia, que as crianças relacionassem as fotografias com as pinturas. Pode sentar aqui de volta na roda, que a gente vai cortar os grúfalos pra fazer o jogo, tá bom? Pra finalizar, a gente colocou, montou na roda todos os grúfalos que foram criados pelas crianças. E nós cortamos na linha que já estava definida, pra que eles pudessem brincar com as imagens como um jogo de quebra-cabeça, experimentando colocar a cabeça de um grúfalo com o corpo de outro e podendo assim ter infinitos grúfalos. Agora vocês vão pra mesa e eu vou levar... Não, ao contrário, vamos fazer diferente. Vocês vão, cada um pega o seu e leva pra mesa e vai trocar com o amigo, tá bom? Sabe com quem vão ficar esses jogos? Com a Daniela, professora de vocês. Vocês vão poder jogar muitas e muitas vezes, criar infinitos grúfalos, tá bom? E essas imagens aqui, pessoal, também vão ficar aqui na escola pra vocês poderem pesquisar muitas e muitas vezes. E inventarem, criarem muitos e muitos bichos que existem e bichos que não existem. Então, o que vocês acharam da proposta? Olha, Zá, eu achei bem acolhedora e criativa. Envolveu todo o grupo. E o aspecto de criação deles ficou livre, espontâneo. Achei que eles se envolviam e faziam muitas trocas com você. Então, achei a proposta bem atrangente. Eles se envolveram bastante, assim, no sentido de cooperação com o outro, né? Até passei pelas meninas, que eles estavam trocando, se ajudando entre si na montagem dos animais ou até mesmo nos detalhes das figuras quando você pediu pra observar. Uma coisa que eu acho que é importante, né? Quando a gente trabalha daí com o olhar da área de arte, quando ela dá mão pra língua, pra literatura, de usar os livros de literatura infantil, que hoje em dia tem ilustrações que são ilustrações muito ricas, né? Muito sofisticadas. Então, usar o livro de literatura pra poder fazer apreciações de arte. Então, observar como cada ilustrador trabalha, às vezes várias versões de uma mesma história. Então, como a gente conversou lá na roda, né? A Chapeuzinho Vermelho. Você pode olhar o Chapeuzinho Vermelho de um ilustrador, de outro ilustrador. Então, trazer, né? O principal objetivo dessa proposta é trazer pra conversa algo que as crianças, conforme elas vão crescendo, elas vão perdendo. Que elas vão perdendo essa soltura em relação ao desenho. Uma das coisas que a gente discutiu também, em relação aos eixos do trabalho, que é o fazer, o apreciar e o refletir, a gente pensou num caminho que fosse um caminho também que fugisse do que normalmente acontece, que é trabalhar com a apreciação, a reflexão e depois a produção. A gente quis trazer a apreciação pra depois. Então, aquele momento, que foi a segunda proposta, era uma proposta que trabalhava com o mesmo conteúdo, que é essa ideia de que a gente pode ampliar a visão do que é uma ilustração, do que é a arte, que não é só reproduzir o visível, mas que você pode tornar outros aspectos visíveis. E a escolha dos artistas, pra serem apreciados, foram artistas que justamente fogem de uma representação mais convencional das figuras. Então, eu escolhi o Miró e o Kandinsky. E o Dürer, porque ele faz o rinoceronte sem ter visto o rinoceronte, né? Ele faz de ouvido, igual eles fizeram o grúfalo. Então, essa escolha das imagens que vão ser apreciadas é bem importante. E as estratégias, que são as estratégias mais adequadas pras crianças pequenas. Porque as crianças pequenas, o tempo delas de concentração, e se a gente fica durante muito tempo falando sobre a imagem, sem ter uma estratégia de que, quando elas realmente vão poder ali ver coisas, retirar informações, né? Buscar. Então, uma estratégia que eu usei foi das ferramentas de olhar, justamente pra que eles pudessem buscar relações entre os bichos que existem e os que não existem. E que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa ideia de que, quando se produz arte, não se produz do nada. Eu acho que a idade deles demonstra muito na personalidade essa busca, porque eles questionavam muito, né? E as atividades, a atividade, ela teve essas diversas etapas, prendeu essa atenção deles, o envolvimento, por conta dessa diferenciação também. Então, encerrava uma atividade, ia pra outra, então a todo momento eles queriam o quê? Então, nessa atividade eu concluí um objetivo que a formadora pediu, né? Na nossa visão, óbvio. E, então, eu quero ir pra outra, porque o que eu não consegui nessa, eu explorei, mas na outra parte das estratégias da plaquinha, percebi que eles a adoraram. Porque o desenho de fundo era descoberto conforme eles passavam as plaquinhas sobre a tela que você trouxe. Então, pra eles foi, parecia que era até uma outra proposta. A gente sabe que é uma sequência, então toda essa atividade, essa palavra-chave descoberta, a gente vivenciou hoje. Como continuidade dessa proposta, eles podem usar os visores, né? E eles vão buscando nas imagens dos bichos que existem detalhes pra criar um bicho que não existe. Então, eles podem fazer um bicho pegando o nariz de um, o rabo do outro, a orelha do outro. E daí eles vão criando a partir desses diferentes detalhes. E por isso também que os visores, eles têm formatinhos diferentes. Um encaminhamento, que é bem importante em relação ao desenho, é não usar borracha. Porque quando a gente desenha, a ideia é desenhar e não apagar. E se a gente dá borracha nessa idade, eles são super exigentes, eles mais apagam do que desenham. Que é a outra folha. E um outro encaminhamento é esse, de trabalhar com a relatividade do erro. Não existe errado em desenho. Em desenho, o erro pode ser um caminho inusitado. Por isso que é importante conhecer os momentos conceituais em que a criança está em relação ao desenho pra poder pensar em quais intervenções são as intervenções mais adequadas. Então, é importante conhecer sobre didática, né? Então, sobre ensino de arte. É importante conhecer sobre o momento em que a criança está, né? O desenvolvimento gráfico da criança, o momento do desenvolvimento cognitivo. E é muito, muito importante conhecer sobre arte. Porque se a gente trabalha com referencial de arte, que é um referencial mais convencional, a gente também fica como adulto com uma referência de que arte é o bem feito, é o que representa a realidade. Então, é importante que a gente também se informe em relação à arte, que a gente busque referências que são referências modernas, contemporâneas. Não que a gente despreze as anteriores, mas a gente sabe que nesse campo do conhecimento, todas essas referências, elas entram como informação. Porque, como você falou, Carla, eles querem fazer o que eles estão vendo. Mas aí vem a pergunta, o que a gente quer que eles vejam? E depende muito da gente o que a gente quer que eles vejam. Se a gente não mostrar isso na escola, talvez eles não vejam em nenhum outro lugar. Música 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 Música